Eu de casa, nobre gente, eu de casa, nobre gente, escutais o que eu direi, escutais o que eu direi. Não, na realidade eu não sei quem foi ele não. Nunca ouvi falar nada a respeito dele. Só ouvi falar mesmo o nome da rua, mas nunca nem vi não. Não, não sei não, sem informar quem era ele não. Quando eu cheguei aqui, a rua já era por número, né? Rua 31. Aí não sei falar sobre ele não. Zequinha Cavalcante foi homenageado em uma travessa no bairro São José, onde também morou, e uma rua no bairro Coab Maçangano, ambas na cidade de Petrolina. Comerciante nato, ele tinha uma bodega no povoado de Caboclo, em Afrânio, no semiárido pernambucano. Na mesma cidade, também possuía um hotel e um sítio. José Agostinho Albuquerque Cavalcante era o nome dele. Apelido Zequinha, ele nasceu em 16 de março de 1898, no município de Paulistana, Piauí, Fazenda Promissão. Ele também era muito romântico, tinha muitos discos, era conhecido pelas músicas que ele escutava lá no distrito de Caboclo, porque aquelas músicas lindas de Pixinguinha, de Patativa do Açarelo e de Gonzaga. E a gente gostava, ficava elevado de ouvir tanta música bonita, nos discos de Vitrola, antiga, né? As Radiolas. E vovô Zequinha, ele, pelo que minha mãe, Edith Cavalcante, me falava, ele tinha sido um bom filho e ajudava a mãe, que a mãe dele teve muitos filhos, e ele era, ajudava aí, ela dizia assim, meu filho, Deus te abençoe. Ela se expressava dessa forma, né? Meu avô Zequinha Cavalcante, ele escrevia muito bem, e essa carta, onde ele pede a mão da futura esposa em casamento ao futuro sogro, capitão Idobi, de Caboclo, ela ficou famosa, né? Está exposta lá no Museu Pai Chico, em Afrânio, onde ele diz esse pequeno trecho, onde eu quero ler esse pedacinho. Com a devida vênia, tomo o arbítrio de lhe abrir francamente o meu coração e de lhe comunicar os meus sinceros desejos de ter a honra de pedir sua querida e graciosa filha Maria em casamento. Após o capitão Idobi aceitar a mão da sua filha, ele viveu com sua esposa muitos anos, e, porém, enviou o voo. E aí, ele se casou com Dona Cota Cavalcante de Caboclo e saiu do sítio Sorriso para ir morar, residir em Caboclo. Lá em Caboclo, ele era conhecido também porque zelava muito do patamar da igreja. Ele zelava pela entrada da igreja, não permitia que os cabritos carneiros sujassem os arredores da igreja. A igrejinha de Caboclo tinha esse zelo, mesmo idoso. Como ele era comerciante, ele viajava muito para a Petrolina e para a Afrânio para comprar as mercadorias para a venda, para a bodega, certo? Também, ele tinha um relacionamento muito próximo com Petrolina porque o pai dele foi o segundo prefeito daqui da cidade de Petrolina, o major Agostinho Albuquerca Cavalcante, que o nome é muito parecido, né? O pai dele foi prefeito aqui na cidade e ele morou muito aqui também com o pai dele. E Zequinha Cavalcante faleceu com 81 anos de idade em 16 de fevereiro de 1979. A rua para morar é uma rua tranquila, né? Eu moro aqui há mais de 20 anos já, né? Tranquilo, toda a vida foi tranquila. Tão tranquila a ponto de ter muitos assaltos, entende? Porque é uma rua deserta, quase a partir das 7 horas da noite não tem mais ninguém na rua. Durante o dia é um pouco tranquila, mas quando chega a noite ela não é tão tranquila como o dia não. Eu gosto daqui, tá? Eu cheguei aqui em 83, nunca. Eu sempre gostei daqui. Quer que a gente conte a história da sua rua? É só mandar a sugestão para o e-mail contato.rtvcatinga.univasf.edu.br Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.